A torta mais rápida para você fazer hoje mesmo. Com 3 ingredientes em menos de 3 minutos. Quer aprender? Vem com a gente! Os ingredientes para a nossa torta, então a gente precisa aqui de 3 pacotinhos ou biscoito negresco ou óleo, uma xícara e meia de nata, ela tem que estar gelada, e uma caixinha de leite condensado. Simples, fácil e prático. Vamos lá? No liquidificador a gente vai adicionar os 3 ingredientes. Vamos ver como é que ficou? Essa torta super fácil de 3 ingredientes. Que coisa deliciosa! Hum, que delícia! Super doce, né? É só para quem gosta de doce e os fãs de doce, as formigas, que estão... E passou uma... Tem que passar uma mosca! Vem na frente da leite, acho que vai aparecer. Tem que comer mais um pouco. A gente vai ter que comer mais um pouco, né? Para ver se ficou bom mesmo. Vou ter que comer mais um pouco. Vou ter que comer mais um pouco. É, isso vale a pena fazer, hein? Vale a pena para você engargar o Jefferson. Ai, Senhor! Oi, Jefferson! A gente vai ter que comer mais um pedacinho, né? Pera aí, tá assim. De que a pouco eu termino, amor! Então não se esquece, se inscreve aí no nosso canal. Grupo Solar, que toda semana tem uma receita novinha para você fazer para a sua família. Tchau, 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 tchau!